Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, Justiça tem decisão marcante e nega pedido para soltar Cristiana Brites. A Justiça negou o pedido de revogação da prisão de Cristiana Brites, suspeita de envolvimento na morte do jogador Daniel. De acordo com o advogado Cláudio Daledoni, que faz a defesa dela. O pedido foi feito na semana passada ao juiz de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde Daniel foi morto em 27 de outubro. Cristiana é esposa do empresário Edson Brites Jr. Ele confessou ter matado o jogador. Edson Brites alegou que o atleta tentou estuprar Cristiana. Porém, o delegado Amadeu Trevisan já afirmou que não houve tentativa de estupro. O casal está preso. Alana Brites, filha de Cristiana e Edson Brites, também está presa. Ao todo, sete pessoas foram presas temporariamente, por 30 dias. O advogado de Cristiana recorreu da decisão do juiz, que foi o mesmo que decretou a prisão dela. A data exata do pedido não foi informada pela defesa, nem quando houve a negativa. O corpo do jogador foi encontrado mutilado em um matagal em São José dos Pinhais. O órgão genital dele foi cortado. O crime aconteceu depois da comemoração dos 18 anos de Alana. A festa começou na noite de 26 de outubro em uma boate de Curitiba. De lá, 11 pessoas, incluindo a família Brites, foram para a casa dos Brites. Deixe seu comentário. Obrigado.